Pequenos artistas e espaços culturais terão mais prazo para utilizar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Mais de 4 mil municípios receberam pela primeira vez em uma década recursos federais para políticas públicas na área da cultura. A alegria de dançar é o que reúne dezenas de estudantes na Casa de Culturas Azul, em Guarulhos, São Paulo, há 13 anos. Mas essa rotina aí foi quebrada por causa da pandemia. As atividades foram suspensas e manter o espaço, ainda que fechado, parecia impossível por causa das despesas que são altas. A solução veio com a Lei Aldir Blanc. A lei emergencial Aldir Blanc nos trouxe esperança para que a gente possa continuar com o nosso propósito. Foi daí que nós desistimos de fechar a escola. Além de assegurar um auxílio em três parcelas de R$ 600,00 para profissionais do setor, os recursos podem ser usados para garantir a manutenção de espaços culturais e também para fomentar atividades artísticas. A Lei Aldir Blanc beneficiou este ano pelo menos 700 mil trabalhadores do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. No total, o governo destinou R$ 3 bilhões para o setor cultural e, ainda assim, sobraram R$ 2 bilhões em caixa. Dinheiro que, em 2021, vai continuar à disposição de artistas, produtores e também de espaços culturais. A prorrogação do uso dos recursos da lei para 2021 é necessária para dar mais tranquilidade e tempo aos secretários municipais e estaduais de cultura de repassarem os recursos e usarem os saldos ainda existentes em outras ações. Um alívio para artistas como cantor e compositor Adail Júnior, de Macapá, no Amapá. O setor cultural agradece que seja um ano de 2021 de muita alegria, muita cultura e muita arte para todos. Espírita, 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 maçã.